Olá amigos, primeiramente hoje é dia das mães. Feliz dia das mães para todas as mães aí. Vamos fazer nosso vídeo. Dia das mães é assim, eu só tenho a oportunidade de fazer ao sábado e domingo o vídeo. Então vamos lá. Então vamos falar sobre a figueira. Hoje nós vamos fazer um porc. Com o porc na figueira, a parte de cima. Então vamos facilitar o porc, já temos raízes, certo? Se temos raízes, nós nem precisamos cortar ali. Mas vamos cortar. Eu vou tirar o anelzinho, a casquinha da árvore para fazer. Então você vai precisar do que? De garrafa pet, né? É a parte da garrafa, vou aproveitar se está aqui pertinho, a parte da garrafa é da parte de cima. Você vai cortar toda ela. Como cortar? Você vai precisar de uma serrinha de ferro. Ou essa faca aqui não dá, tem que ser uma faca de serrinha melhor. Essa tem que ser bem mais nova, porque a serrinha aqui já está mais escurrida. Então, eu utilizei, tá? Serrinha de ferro, né? Serrinha de cortar cano também. Você vai prender ela em algum lugar. Deixa eu passar para o lado de cá. Tira a tampinha, certo? Normal. Prende ela. Vai fazer isso aqui, ó. Não vou encerrar até o final, senão o vídeo não vai dar certo, certo? Então vai segurar aqui, ó. Segura ela bem firme, tá? Cuida para não se acidentar. Ou prende ela na morsa, ó. Rapidinho, ó. Cortei até o final. Se quer demorar. Aí, tá? Faz a linha imaginária, vê mais ou menos onde é que está. Passa o corte. Já tem uma pronta ali, gente. Tá? Cortou. Beleza. A tesoura, né? Aí, para abrir mais aqui, ó. Ou você corta o gargalo todo fora. Ou você abre aqui, ó. Certo? Vai abrir aqui, ó. Pode fazer uma forçadinha. Aqui é mais duro. Cuida para não se cortar. Aqui, ó. Eu tenho a mão mais grossa e facilita. Certo? Então, isso já estava pronto aqui, né? Que tá. Aqui, ó. Ó. E essa já tinha deixado pronta. Você vai aqui, ó. Vamos escolher essa aqui primeiro, certo? Aí, a gente tem que abrir ela aqui, ó. Ou você abre ela bem, tá? Ela vai ultrapassar. Tá? Tá vendo ali, ó? Você pode fazer direto. Bota a raiz aqui, ó. Tá vendo? Joga a raiz ali para dentro, onde é que está saindo. E vai amarrar ela aqui. Mas, para o alporque dar certo, sabe o que nós vamos fazer? Vamos fazer a chamada incisão, né? Vamos cortar ali primeiro. Tira de volta, né? Se é para tirar, não te deixa ali em cima já, ó. Corta onde é que é para ali, ó. Tira uma casquinha, tá vendo aqui, ó. Redondamente, tá? Dá um corte redondamente. Certo? Para nós fazer... Isso aqui é considerado uma enxertia também, gente. Não deixa de ser uma enxertia, tá? Mas é enxertia por alporque, chamado alporquia, né? Porque você vai ter a muda, um clone da muda sadia, né? Ou da muda que você está perdendo, talvez, às vezes, né? Está perdendo ela lá embaixo. Ela tem verde em cima. Aproveita a parte verde em cima. Que, às vezes, você fazendo alporquinha em cima vai melhorar lá embaixo, tá? Então, a intenção dela, como é fazer um bonsai, a gente vai fazer alporquinha de todas as partes que já está com raiz. Aí não precisa usar hormônio também não, gente. Se você usar hormônio, show de bola. Mas não precisa usar hormônio. O que é hormônio? Você pode usar a água de tiririca, né? Água de tiririca. Você pode pegar um maço igual o de cebolinha, né? Da tiririca, da parte das folhas. Botar no liquidificador, né? Está vendo? Ela limpa bem limpinho, tá? Minha faca aqui não é das boas, não. Né? Não é das boas a minha faca, mas... Cuidado pra não cortar a raiz, né? Se cortar um pedacinho da raiz, não tem muito problema. Essa planta aqui, ela é muito boa, tá? Pra você fazer esse tipo de coisa. Tá? Vamos ver se o meu câmera aí, ó. A minha câmera filma certinho. Se eu estou limpando direitinho, tá? Então... Fez a incisão, né? Isso aqui chama-se incisão, eles dizem. Retirar um anel, tá? Pra que... Aqui não circule muito, né? O... Como é que diz? A seiva... É... Ele diz assim... A seiva seca rápido aqui, né? Na casca. E força-se a brotar em cima. Então o hormônio vai gerar em cima, tá? Tá. Depois de pronto aqui, né? Vamos aprontar isso rápido, porque ele está demorando, certo? Agora, substrato. Então aqui, ó. Eu tenho um pouco de... Terra vegetal aqui. Aqui terra de bananeira. Terra de vegetal, terra de bananeira. Barro vermelho. E... Como é que é aí? Uma... Seria assim... É... Tem cinzas. Cinza e carvão. Tudo junto. Bem... Bem miudinho, né? Então não tem como vocês verem aqui, tá? Dá uma vez aqui, ó. Ó. Que é resto assim de queimada. Então a gente queima as madeiras lá, tá? Aproveita. Ficou um ano mais ou menos aqui, tá? Ó. Tá vendo o barro vermelhinho daí, né? Ó aí, ó. Barro vermelhinho embaixo. Tá? Mistura bem, tá? Você mistura bem aqui, pra fazer esse substrato. Pra mim é mistura de terra que o substrato tem que ter outro elemento junto, né? Não considero substrato. E me perdoe os críticos aí, os... E os caras... Os caras que entendem mais do assunto. Mais... O substrato pra mim é quando eu coloco mais componentes. Eu... Eu chamo isso mistura de terra. O único componente que tem aqui é o carvão cinza, certo? Então você vai pegar um pouquinho aqui, ó. Fica a mão mesmo, tá? Sem frescura. Vai botar aqui, ó. Depois você lava as folhas. Ok? Vai botar, tá caindo, tá? Vamos pegar aqui, ó. Olha bem onde tá a incisão, gente. Onde tá a incisão, né? Eu botei terra demais ali. Tinha álcool atrapalhando aqui. Ah, tem um negócio ali. Um pedacinho de madeira. Olha bem onde tá a incisão pra vocês amarrar, tá? A terra tem que pegar mais onde tá a incisão. Então, abaixa um pouquinho da incisão, você vai acrescentar uma... Pode ser um elástico também, tá? Eu vou botar um pano. Porque o pano umedece, tá? Ele umedece. E outra. Ele também pode fazer enraizar a planta. Essa aqui é uma planta que enraiza fácil. Qualquer umidade, até numa espuma, tá? Um espuma, pedaço de chaxim, pedaço de... Ai, meu Deus. Mas se chama pedaço de fibra de coqueiro, né? Que é utilizado do chaxim de hoje. O chaxim tá proibido, né? Mas assim, como aqui a gente tem pé de chaxim próprio plantado. E eu sempre tenho alguns pedaços desde aqui, né? Tirei lá de trás e tal. E é chaxim já morto, né? Mas eu não utilizo muito não. Eu utilizo mais na... Nas outras plantas, né? Então aqui, ó. Você amarrou aqui, tá? Pode utilizar o elástico depois também aqui, ó. Tá? Ao invés de ser isso, pode ser o elástico também, certo? Tá? A raiz tá aparecendo aqui, ó. Já subiu a raiz, ó. Você pega a raiz e bota pra dentro. Bota pra dentro. Que depois ele dá de arrumar. Quando ela se formar, dá de arrumar ela certinha também, gente. Certo? Então não bota muita terra, tá? Nessa parte aqui. Tá? Aí vamos amarrar, tá? Pode amarrar. Ou você pode utilizar fita adesiva, tá? Fita adesiva, durex, qualquer tipo de fita, desde que cole, tá? Até mesmo a fita isolante, tá bom? Deixa eu pegar uma fita adesiva. Não, deixa assim. Vou fazer o seguinte. Fita adesiva eu não vou botar já, senão vou ter que fugir da câmera. Então não vai dar certo, né, gente? Não vai dar certo. Então é que você passa uma fita adesiva aqui, ó. Em lei, igual aquele que eu fiz no outro vídeo, pra quem não viu, tá? Eu fiz o alporque também no meu sistema com a pimenta, pimenta malagueta. Então o primeiro alporque aqui, tá? Aqui eu vou fazer mais uma. Não vou mostrar, senão o vídeo vai ficar grande, ó. Eu tenho que fazer mais uma aqui também, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Totalmente enraizado. Só tirar sujeirinha aqui, ó. Tá? Já tem raízes. Né? E a minha intenção, depois, é fazer o alporque também, ó. Já tem outra raiz aqui, ó. Né? Eu tô com bastante. Então, quando cortar o gargalo, não jogue fora. O gargalo tem... Tem... Tem sentido, né? Então, aqui, ó. Aí, pra alporque pequeno, você pode utilizar aqui, ó. Certo? Alporque pequeno, pode utilizar a metade. Corta a metade dele, que vai dar beleza. Então, gostaram do vídeo? Dê um curtir, tá? Dê um curtir. Tá? Compartilhe meu vídeo. Meu vídeo sem... Sabe que sem vocês não é nada, né? É só um vídeo simples. Tá? Então, na boa. Eu preciso que vocês também comentem sobre isso aqui. Tá? Sobre a figueira. Se você quiser o nome dela científica, eu passo depois pra vocês. Que é... Agora não tem nada decorado. Isso aqui é ficus, tá? Então, passo pra vocês aí depois. Mas comente meu vídeo. É... Deu resultado, não deu. É... Mande e-mail pra gente também, tá? Ou... Mande uma mensagem pro seu e-mail que eu entro em contato com todos os detalhes possíveis. Foto ou até mesmo um vídeo particular pra você fazer em casa e melhorar as suas plantas, tá? Eu tô aprendendo e tô passando, tá? São conhecimentos que a gente tem que gerar pra sempre. Certo, gente? Então, boa curtida pra vocês aí. Né? Boas visualizações. Obrigado e tchau! 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 Tchau!